Nasci da Nete, o blogger da cidade Vão chegar, é só ter fé que um dia vás conseguir Vão chegar, só o senso vai chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Vão chegar, só o senso vai chegar É só ter fé que um dia vás conseguir Se o senso um dia vai chegar, é tudo na paz dos senhores Funguera, menino de rua, hoje eu expresso aos gostadores Um dia virá o meu progresso, nessa estrada sem retrocesso Eu vou seguir o meu talento, apesar de tanto sofrimento Seu fogo e eurozões, estamos a quebrar as maldições Tenho talento assombrado, para caçar e borrar notar Seja precisante no que faz, um dia o sucesso virá A culturista no mercado, que deveria estar no auxílio Entrando o culturo médico, já vamos banalizar nosso estilo Dizem canhoto, muito obrigado, camaleão é chave do sucesso Sucesso do chinão Tchobolim Sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter fé que um dia vás conseguir Vás chegar, o sucesso vem chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Vás chegar, o sucesso vem chegar É só ter fé que um dia vás conseguir O sucesso é uma questão de fé, o mais difícil é se manter Nesse mercado cheio de cobra, muitos querem vejo a tua obra Quando é sucesso há muitos rivais, tem que ter firmeza se não cais Elogios falsos não faltam, amigos falsos se abraçam Quem tá na luta, muita coragem A música é uma viagem onde muitos estão de passagem Novo talento, novo valor, muita dedicação e amor Porque nem tudo aqui é flor A fama dela dos obscuros, muitos anos andamos no escuro Não pra ter um brilho no contorno, muitos arruinaram seus futuros Querem mandar pifes, logo eu Que só gosto nervas Arranha-te, vinhada Se o sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Se o sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter fé que um dia vás conseguir Vás chegar, o sucesso vem chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Vás chegar, se o sucesso vem chegar É só ter fé que um dia vás conseguir Vem que a copa para o momento Cada coisa tem um só tempo O sucesso é tipo uma roleta Gira para na pessoa certa Diz que tem fé e foco na meta Ninguém permanece nessa rocha Vasca na boca de quem te bocha Chora hoje e amanhã Quem perde o dia vai ganhar E quem bate vai apanhar Quem sofre um dia vai estranhar É Bruno King e Itamalhão Tamar a cruzou, não está cantando Não está cantando Grandes ritmos, produções Se o sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Se o sucesso demora, pois um dia vás chegar É só ter fé que um dia vás conseguir Vás chegar, o sucesso vem chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Vás chegar, o sucesso vem chegar É só ter paciência que um dia vás conseguir Na escritamente, o blogueiro da cidade E aí É só ter paciência que um dia vás chegar E aí O que é isso?